31 de setembro de 2021, a Mass Pet Care do Canadá emitiu um comunicado à imprensa anunciando um recal voluntário e limitado dos produtos da uísca. Não compre uísca sachê, uísca sachê é veneno, uísca sachê com ovinhos de lava. Pois é pessoal, essas são algumas reclamações que a gente vê lá no reclame aqui de algumas pessoas que compraram o produto e encontraram coisas ruins no sachê da uísca. Hoje a gente vai falar um pouquinho e ver se essas pessoas estão corretas mesmo a falar essas coisas. Será que realmente a gente encontra ovos ou realmente o sachê da uísca é tão ruim assim como as pessoas falam. Então fica até o final do vídeo que tem coisas muito surpreendentes aqui pra vocês, tá certo? Pra quem não sabe pessoal, a uísca é da empresa da Mass Pet Care, que também ela produz vários produtos deliciosos, gente. Muito, muito saborosos, chocolates, snacks, biscoitos e por aí vai. É uma marca muito consolidada no país, eu acho que é uma das maiores de produtos de alimentação, tanto pet como de produtos humanos. É uma empresa muito forte. E também pessoal, ela nada é mais dona também do que a Pedigree, do que a Royal Canin e também da uísca e outros produtos da linha Pet, gente. É muita linha Pet que a Mass Pet Care é dona, tá certo? A uísca, pessoal, ela é uma das primeiras empresas que surgiu da linha Pet, né? É bem raiz mesmo, depois foi que foi surgindo outras marcas e tal no país. Ela existe desde 1936, antigamente ela era conhecida como Calcan, não era uísca. Aí só depois, lá em 1988, foi que ela passou a ser chamada uísca, mas que ela é bem antiga, ela é, pessoal. Por isso que é bom, gente, a concorrência, tá vendo? Antigamente ela era a melhor empresa de linha Pet, era bem forte e consolidada no país. E à medida que as concorrências foram aparecendo, os produtos melhores foram surgindo, então ficou bem acirrada aí essa concorrência. Então, pessoal, vamos fazer a análise completa dessa ração, desse sachê, tá certo? Pra ver se vale a pena ou não dar os nossos gatinhos. Lembrando, gente, que independente da sua situação financeira, porque eu não tô aqui pra analisar a sua situação financeira, porque eu não sei. Mas, independente, o que eu vou falar aqui é o que tá no rótulo da ração, se vale a pena dar pro seu animal ou se não vale, tá bom? Porque às vezes vocês deixam aqui no comentário, quero ver qual é o rico que vai dar a isca. A gente tá preocupado não com isso, a gente tá preocupado com a saúde dos nossos animais. Então, vou ser bem sincera aqui quando se trata do rótulo, tá bom? Eu vou deixar aqui passando, gente, uma tabela fixa, tá certo? Padrão, de acordo com o mapa, com o nível de proteína que o sachê tem que ter, o nível de umidade que tem que ter, de matéria mineral. Pra vocês terem uma referência e saber se tá maior, se tá menor, se tem muita proteína, se tem pouca, se tem muita água, se não tem. Ou também se a matéria mineral dela tá alta ou não. Com relação ao sódio, eu vou logo sendo sincera aqui com vocês, geralmente o máximo que a gente encontra aí nas marcas é mil miligramas. É o máximo, o sódio, né? Então, as rações secas são bem mais salgadas do que o sachê. Já dando um spoiler aqui pra vocês. Esse sachê, gente, como vocês verem, a proposta dele é que ele é uma alimentação completo e balanceado. Então, toda vez que vocês forem ver na embalagem lá, tiver o nome completo e balanceado, ou 100% completo e balanceado, é porque esse sachê, ele pode ser, sim, substituído pela ração. Porque ali dentro vai ter todos os nutrientes que o animal, e vitaminas, né? Que o animal precisa. Então, não há necessidade de você comprar suplemento por fora pra poder dar uma suplementação pra eles. Essa é a proposta do sachê. A gente vai ver se é isso mesmo. Agora, se vocês pegam o sachê e ir no rótulo dele, na embalagem dele, vocês procuram onde ir. Às vezes vem na frente, às vezes vem lá no rodapézinho embaixo do sachê, como complemento alimentar. Se vier esse nome é porque vocês sabem que ali é só pra alimentar o gatinho ali com água, alimentar a digestão de água dele, ser como um petisco. Mas não serve pra substituir a ração, porque ali não vai ter as vitaminas e minerais que o animal precisa. Então, existem dois tipos de sachê no mercado. Aquele que substitui a ração, que é totalmente completo e balanceado, e aquele que é só um complemento alimentar. Lembrando, pessoal, que tudo que eu falar aqui, o link vai estar aqui na descrição, as fontes de pesquisa, tudo. Tá bom? Os recal, os recal, que vocês quiserem chamar o recal, ou seja, que ela saiu do mercado. E, lembrando aqui, pessoal, que não deixem de se inscrever no canal pra poder aumentar, assim, a nossa fraternidade gateira, tá certo? Então, bora logo pra composição. Gente, no sachê uísca, cada sabor diferencia um pouco, tá certo? Não diferencia muito, mas cada sabor, tipo assim, o de cordeiro vem com cordeiro, às vezes não, depende, às vezes tem uma armadilhazinha ali. O de carne, às vezes, com carne, eu não vou substituir a carne por outra coisa. A gente vai ver aqui direitinho, mas sempre quando forem comprar um sachê, olhem o rótulo, porque às vezes muda alguma coisa de sabor pra sabor. O primeiro que a gente vai analisar aqui é o de sabor salmão. Vamos ver o que é que traz nele, pessoal. Então, como vocês estão vendo aqui, eu tô com a tela do meu computador e vocês vão acompanhando junto comigo, beleza? Fica até mais fácil pra vocês, ó. De acordo com os ingredientes aqui, ó, vem carne mecanicamente separada e salmão. Então, o primeiro ingrediente realmente é a carne de salmão. Aí vem aqui, gente, a carcaça de frango, né? Que isso aí é só pegar os restos dos restos dos restos e botar lá. Aí vem o miúdo suíno. Aí vem o plasma. Aí depois eles colocam aqui, pessoal, a farinha de trigo. Aí vem aqui o amido de milho. Aí tem aqui o corante natural de uruncum. Aí vem a goma xantana. Vem a xilose. Vem o glúten de trigo. A proteína concentrada de soja. Então, a gente precisa analisar direitinho o que é que isso significa, pessoal. Vão acompanhando aí essa linha de raciocínio pra que vocês possam aprender realmente a identificar se o sachê é bom ou não pro animalzinho de vocês, gente. Siga cada etapa, anote, pegue um caderninho, anote o deprinte aí pra vocês ficarem por dentro, tá bom? Então, com relação às proteínas, gente. Aí aqui vem falando que tem carcaça também de frango, subproduto de baixíssima nutrição. É uma proteína que, principalmente pra gatinho que já tem uma predisposição gástrica ali. Aí ele pode ter regurgitação, ele pode causar vômito. Então, muitas vezes, os gatinhos que têm uma sensibilidade quando comem sachê uísque, às vezes vomita. É justamente por causa disso, gente. Porque não tem a boa digestibilidade. Porque vem essas carcaças, gente. Que são ossos triturados. Envolve tanta coisa, gente. Carcaça. Eu não sei se vocês já se depararam com pedacinhos até de ossos quando vocês vão oferecer pro gatinho de vocês. Na época que eu usava o sachê uísque pros gatos, há muito tempo atrás, né? Eu encontrava vários tipos de nevos e ossos. Tinha um até que era grandinho, capaz de furar o céu da boca do gato. Entendeu? Isso aí foi que foi me despertando a estudar mais. Porque eu não entendia na época, eu não entendia nada. Aí, como eu falei pra vocês, vem a farinha do trigo, vem o amido de milho, que nada disso é bom, né, gente? Ou seja, tem uma alta concentração aqui de glúten, né? Aí, pessoal, interessante que ele coloca lá no rótulo. Se você não souber interpretar, você acha que é coisa natural, que é ótima pro animal. Corante natural de unucum, né? Corante natural de unucum é natural. Mas sabe o que é que isso significa? Nada mais, nada menos do colorau. Aquele colorau que você coloca na comida, na sua comida. E que a gente sabe que o colorau, ele não é muito bom. Por quê, pessoal? Porque o corante natural de unucum, pra fazer ele, você tem que misturar ou com a farinha de trigo, ou com a farinha de milho. No caso, o fubá. Então, você tem que misturar pra que dá aquela coloração avermelhada, tá certo? Ou um pouquinho alaranjada. A mesma coisa que disser que o sachê, ele vem com colorau, tá certo? Então, a gente tem que ver o que é que tá por trás nessas misturas, que é o próprio trigo. Ou a própria fuba. E isso não é bom pra os nossos gatinhos. Aí tem a goma xantana, também que não é uma coisa lá vai ilustrar, né? E também tem a xilose. Xilose nada mais é do que açúcar. E também vem a proteína de soja, pessoal. Que a gente já conversou aqui no canal o perigo da soja, independente da forma que ela é. Se é em óleo, se é em grãos, em qualquer coisa. A gente viu que não é bom a soja pra os nossos animais. Principalmente se for um sachê que você vai dar todos os dias pro seu animal. Aí, de acordo com essa tabela que eu vou deixar aí pra vocês, vocês vão comparando. O nível de garantia que vem no sachê da uísca pra o padrão que o mapa estabelece, tá certo? Ou seja, a proteína aqui é 8, então tá uma ótima proteína. Porque geralmente a gente sabe que sachê realmente é mais água. E está correto isso, né? Aí aqui a gordura é 3, também tá um ótimo, tá muito bom. A fibra 2%, tá no limite. A matéria mineral aqui tá 3, ou seja, tá acima um pouquinho do esperado padrão do mapa, né? Que é o óleo que fiscaliza tudo isso. A umidade aqui tá 8%, também tá ok. O sódio aqui, pessoal, tá 500. Então eu vejo muitas pessoas aí comentando que não compram o sachê uísca, porque contém muito sódio. E a gente vê que isso é uma mentira. O sachê uísca não tem muito sódio. Inclusive, as rações secas vêm muito mais sódio do que esses sachês, tá certo? Então, isso é um mito, se vocês ouviram isso, isso é um mito. Agora também a gente não pode confundir, pessoal, o sachê uísca com a ração. É totalmente diferente. Os ingredientes é totalmente diferente. A qualidade de um para o outro também é totalmente diferente. Porque se você for comparar o sachê com a ração, o sachê dá uma lapada muito grande na ração. Tá certo? Comparando os dois. Então, com certeza o sachê é muito mais saudável do que a própria ração da uísca. Aquilo ali ainda era pra ter tirado do mercado já. Esse sachê também, pessoal, ele não tem ômega 3, tá bom? Se caso você ficar só dando o sachê uísca, vai ter que suplementar com ômega 3. E até mesmo se você não der, né? Então a gente já falou sobre isso, que é sempre importante ter uma suplementação de ômega 3. E tem link aqui do ômega 3. Vocês estão perguntando muito, pessoal. Tem um link aqui do ômega 3 que a gente indica aqui no canal. Seguro, sem nada de coisa ruim, nem nenhum tipo de veneno, tá aí. E vem boas vitaminas, que é as vitaminas normal que o gato precisa realmente, né? A ração traz, esse sachê também traz. Então, nisso daí também tá positivo. O sabor frango, pessoal. O sabor frango, o primeiro ingrediente dele, nada mais, nada menos, é do que carcaça de frango. Então, veja, se você compra o sachê uísca de frango, por isso que eu digo, olhe o rótulo. De acordo com o sabor, vai mudar muito a qualidade do produto. Então, se você dá o sachê uísca de frango, ele é o pior que tem. Porque a proteína dele é exclusivamente carcaça de frango. O que vem maior parte nele é carcaça. Então, pra o gatinho de vocês... Ligue não, gente. É craterinha aqui, dormindo. E o Luke veio acordar, meu Deus. Então, se vocês dão esse sachê, tome muito cuidado. Que a probabilidade do gatinho de vocês terem problemas gástricos ou vômitos vai ser muito frequente. Aí depois vem os miúdos, vem o plasma, aí vem a farinha, vem o milho. Esse sachê, pessoal, ele ainda é pior porque ele vem o corante de caramelo. Que ainda é pior ainda. Aquele que a gente vê em Coca-Cola, que a gente vê em chocolate e outras coisas mais. Aí vem também o açúcar. E também, pessoal, neles todos, no sachê, vem os eventuais substitutivos. Que são complementos que eles acrescentam ali. Aí tem a cabeça de frango. Tem o pé do frango. Vocês vão ver lá no rótulo. Lá embaixo vai estar justamente mostrando isso. Vem o concentrado de soja. Tá certo? Até cabeça de frango vem, gente. Além da carcaça, ainda vem a cabeça. Que já faz parte das carcaças, né? Bico, pena e por aí vai. Ninguém sabe o que realmente se coloca, né? Com relação a goma xantana, pessoal, não se é comprovado cientificamente que a goma xantana faça mal para os felinos. Porém, os gatinhos que tem problemas gastos, tem doença inflamatória intestinal, né? Esses gatinhos, eles não podem fazer uso da goma xantana. Então, e quanto aos níveis de minerais, proteínas, sódio, é a mesma coisa do sabor de salmão. Não muda nada, beleza? Já o sabor de cordeiro, ele vem como um primeiro ingrediente, não a carne de cordeiro, mas sim os miúdos. Então, segura essa informação que eu vou dizer um negócio bem importante daqui a pouquinho para vocês. Veja só. Quando vocês vão no supermercado, gente, qual que sai mais caro para vocês? A carne de cordeiro ou os miúdos de cordeiro? Com certeza vai ser a carne, né? Vai sair bem mais cara do que os miúdos. Então, eles colocam o miúdo de cordeiro como primeiro ingrediente para poder baratear. Aí aqui vem, ó, depois dos miúdos vem o quê? A carcaça. Carcaça de novo. Vocês veem que todo o sachê da Uiscas é feito de carcaça. Ele só coloca ali sabor cordeiro só para mascarar. Aí também tem o corante natural de caramelo. Vem a goma xantana. Vem o açúcar. Agora, o que é que eu quero falar para vocês com relação aos miúdos em si? Seja de cordeiro, seja de frango, seja de boi, o que for. De porco. Existem dois tipos de vísceras, pessoal. As vísceras secretoras, tá certo? Que essas vísceras envolvem o quê? Envolve o baço, envolve o rim, aí envolve o pulmão, envolve o fígado, o cérebro, o testículo e por aí vai. Esses tipos de vísceras, pessoal, geralmente os animais, que é gato, que é cachorro, eles tendem a ter um pouco de sensibilidade. Às vezes, pode causar coceira, pode causar vômitos, porque os animaizinhos, eles têm uma certa intolerância a esses tipos de vísceras. Então, elas podem causar um certo desconforto gastro. E a outra é as vísceras musculares, que são o quê? É o coração, é a moela, é a língua. Então, esses tipos de vísceras são muito tranquilas para poder oferecer ao animal que não vai causar esses desconfortos que as vísceras secretoras causam. Por elas, as secretoras tendem a ser mais baratas, então eles colocam mais desses tipos de vísceras, né? Aqui fala miúdos, mas provavelmente, a gente não vai julgar, provavelmente é feita pelas vísceras secretoras. E isso tem algum tipo de reação nos nossos animais, que são vômitos, às vezes é diarreia, às vezes é desconforto gastro, às vezes é muitas gases. E você não sabe o que está causando isso e vem do próprio sachê, porque está empestado de miúdos. E os nossos gatinhos não vão suportar essa quantidade de miúdos, entendeu? Gente, isso é uma aula que vocês não vão ver aí no YouTube. Por favor, se inscrevam no canal, porque isso realmente eu estou ajudando vocês de coração e de graça. E vocês até estavam perguntando como é que pode ajudar o canal, gente. Vocês podem clicar no coraçãozinho aqui do Valeu, que também ajuda o canal. E também pode ser membro do canal, se vocês quiserem ajudar, tá bom? Então, respondi a perguntinha de vocês. E também vem a proteína concentrada de soja também, ou seja, todos eles vêm soja, tá certo? Então, fica aí de olho, vê só. Veja o sabor de atum agora. Já no sabor de atum, o primeiro ingrediente vem justamente a carne de atum. Diferente do de cordeiro, que a gente viu que em vez de vir a carne do cordeiro, vem os miúdos, né? Então, pessoal, o sabor atum, ele vem com a carne mesmo do atum, vem a carcaça do frango, né? Todos os sabores vêm a carcaça. Aí vem de novo, a mesma coisa, pessoal. Vem o trigo, vem o milho, aí também vem o açúcar. Agora, esse sabor, pessoal, de atum, ele não vem o corante de caramelo, né? Vem o corante natural de um cúmulo, não vem nenhum tipo de corante aqui. E vem os miúdos, né? E tem o concentrado de soja também. Então, até agora, entre esse sabor, o que ainda se sobressaia é o sabor de atum. Pra vocês perceberem que de um sabor para o outro, também melhora ou piora a qualidade do produto. Então, sempre fique de olho nos rótulos. Com relação aos níveis de garantia, como proteína, minerais, essas coisas, é tudo igual. Sachê da uísca. Não tem por onde correr. Então, pessoal, deve ter outros sabores da uísca. Eu não me aprofundei muito, mas só trouxe aqui pra vocês terem uma ideia de como vocês saberem realmente identificar se o sachê é bom ou se não é, tá bom? O sachê da uísca tem esse tipo de padrão, que vem com carcaça, vem com muito miúdo. Vem o mesmo nível de minerais. Uns vêm corantes, outros não. Então, tem que olhar lá o rótulo. Tem péssimos carboidratos. Tem o trigo, né? Que não serve pra nutrir em nada o animal. Tem ali o milho, que também não serve pra nutrir em nada. Só serve ali pra fazer volume mesmo. Então, são carboidratos de baixa qualidade. E eu, por experiência própria, pessoal, eu não daria de maneira alguma esse sachê da uísca, tá certo? Eu vou dizer o porquê que eu não daria. Porque há três anos e meio atrás, quando os filhos de Kira ainda eram filhotes, eu quase perdi os três. Mia, Luke e Duquesa, por causa do sachê uísca, que eles pegaram uma infecção seríssima, certo? E eu fiquei doidinha. Ficaram com 42 graus de febre. Eles tremiam. Imagina, três gatos de uma vez, se tremendo com a temperatura lá em cima. Levava pro veterinário e nada resolvia. Então, eu não tinha na época nem tanta experiência com relação a isso. Foi quando eu me dediquei a estudar mais. Esses acontecimentos que surgiam em casa, gente, foi quando eu comecei a me dedicar mais aos estudos, tá bom? Aí me formei em auxiliar de veterinário e por aí vai. Mas, eu passei muito perrengue com o sachê da uísca, sem falar que era vômitos frequentes. As fezes fediam demais. E também, gente, a má qualidade do produto, né? Que se sobressair pelo que eu dei uma analisada, é o sabor de atum, mas ainda vem com as carcaças. Que isso não faz bem pros animais. Então, fiquem com Deus. Esse foi o vídeo. Até a próxima. Tchau!